Bom dia meu povo lindo do meu canal, hoje eu vou pra feira, já é essa hora, não vou caminhar, mas já tá feira Vou lá bater uma perna, né? Mas é isso aí, é nóis, quem não se inscreveu, se inscreva, tá? No meu canal aí, pra dar um ampizinho pra gente chegar lá com os quentão, ó ele aí Bom dia pessoal, canal Ô coisa linda pra isso gente, eu já mostro vocês Né gente, eu vou lá na feira, se eu puder gravar alguma coisa lá pra vocês, eu vou gravar, lógico, né? Eu sou dessa, né? Se eu tô indo pra feira, vocês vão comigo Bebê, cola comigo, bebê Ai, que contada aqui Beijo no coração de vocês Ó gente, aqui na minha cidade, ó Na entrada aqui tem esse coisa aqui, ó Gandu, porque é a terra do cacau Aqui é a minha igreja, ó Sou católica, apostólica romana Sou mariana mesmo, tá? Ó Aqui já tô descendo pra ir pra feira Já tô indo Já tô indo Pra que lado, Gil? Senão os carros pegam a gente Eu sou assim, gente, sou toda trabalhada Eu sou toda trabalhada Trabalhada na beleza Olha, a terra do cacau é assim, ó Ali no lacliga é onde meu filho trabalha Vou mostrar pra vocês Um pouquinho Outro dia eu vim assim com mais leveza Pra mostrar pra vocês a minha cidade Olha lá de Barbosa onde meu filho trabalha, ó O outro, mais velho Ali fica o Banco do Brasil Eu moro perto de tudo aqui no centro É perto pra caminhar, é perto pra tudo Perto, perto, perto E aqui hoje parece que vai chover Vocês estão vendo? Marca chuva, né, gente? Tá precisando também, né? Aqui aí na cidade de vocês Olha que árvore linda Tá parada agora, gente Porque é cedo, né? Mas, ó, os banquinhos aqui, ó Os coroas quando vem da feira cansado Sentar Deixa eu sentar aqui, Gil Feliz eu sentada, a coroa sentada Beijo pra vocês Bom dia, polícia Ali, a gente é Barbosa onde meu filho trabalha Pois é Bom que tá tudo assim Sem ninguém na cidade Porque é ruim a gente gravar com um bocado de gente passando Aqui é a loja de construção Ali, ó Esse ali É onde meu filho Gerson trabalha Gerson trabalha, Gerson Barbosa Aqui é outra rua Que mais tarde eu vou Vou lá E assim Tô indo pra feira Viu? Bom dia Tô indo pra feira Vou botar minha mascarazinha Tá vendo, gente? Não tem ninguém ainda pela rua Mas daqui a pouco Isso aqui tá de tal forma Vou gravar um pedacinho pra vocês Vocês vão ver A feira é indo pra lá Tá? Tchau, tchau Beijo e cheiro Ó, gente Onde vai abrir as americanas aqui em Gandu, ó Tá vendo? Eu tô entrando aqui pra feira Só que a feira É do lado de lá Ainda É por daquela topique ali Né? Aí Bom dia, seu ratinho Bom dia, meu choro Bom dia, irmão Tá vendo? Eu estudei naquele colégio ali, ó Mais onde o colégio? Argentina Argentina Castelo Branco Quando eu estudava Acho que segunda série Ali, ó Esse mercado aí É só de roupa Roupa e calçada Ó lá Ali entra pra feira A feira é lá naquele oposite, ó Acho que ainda Tá vendo? Feira de verdura E aqui Esse Esse Aqui é De calçada E roupa Tá? Eu só vou Só pegar essa panheira O que eu puder filmar Eu filmo Tá? Olha lá O galpão Onde tem a Feira de verdura Onde você É grito Por cima de grito Carne Aí, ó Sapatos Bolsas Bom dia Tá vendo? Seu Ivo Ex-prefeito da cidade É É assim Viu pra médica Aqui, ó Onde eu tava com minha mãe Aquele dia Foi nessa clínica aqui Donati Beleza Aqui, ó Foi aqui que eu tava com ela Aí, a feira Só que eu vou desligar agora Tá? A gente, o mercado tá fechado Olha os camarão Olha os camarão Olha os camarão Olha os camarão Olha o milho Olha o milho ali, gente, ó Olha o milho, ó Olha Olha a jaca Olha o cuco Olha o mamão Olha, olha Olha a marinha Tá madurando Olha isso aí, gente Esse tá bom Esse é bom Olha, gente, a abóbora, ó Abóbora, banana da prata Tá vendo? Ei, olha a samambaia Olha que linda Ó Alegria É Um monte de frutu De florzinha Olha a pimentinha, gente Porro? Porro Porro, mas não tem não Aí, o tio lá na roça Tem muito ganho Que viram a outra Saca Ó É Depois vem isso aí Onde é a carne? Onde é a carne? O abacaxi, ó O abacaxi, moço Olha o que, gente Mais galinha Ó o cuco chegando A galinha amarrada Pra vender E aqui é assim, ó Aqui é a feira De igandu, gente Não vou gravar muito Pra vocês, não Mas É isso aqui É a feira Bora, marido Gente, ó a cama de alface Quem gosta de alface? Ó as artaliscas, ó Eita, chega pra estar cheirosa Tudo bom? Olha os queabos É porque marido anda ligeiro, né, gente Ó o tomate Ó o chuchuzinho, ó Bom dia Os cocos ficam É que meu marido Ele anda ligeiro Ele anda ligeiro E Nath Ó o ovo da galinha Aqui, ó, gente Ah, não vi, não Bom dia Tudo bem? Ó, gente Ó o que o povo vende Aqui na feira Viu, gente Eita Já passei por aqui Ó, filha Ó a feira Da farinha Olha a farinha Olha a farinha Tudo bem? Minha infância Bom dia, bom dia Olha a farinha A farinha é melhor do que andou, ó Esse tapioca, ó Esse lado aqui é da farinha, ó Farinha, beiju Ó Ó o migalzinho aqui, ó Cuscuz, né? Olha, olha só o beiju Onde ele compra aí, ó O beijuzinho aqui, ó Ah R$150, não tira R$50, não? Não, isso é oito Aí, ele é chorão ainda, viu? E ele ainda é chorão ainda, viu? Ó, gente Tipo beiju de palha, né? É o beiju de palha, de puba e de tapioca Ó, beiju de palha e puba, tapioca E esse? Pamã é de milho Pamã é de milho, ó, Gil Pamã é de milho Tu não gosta? Mas aí é milho de palha Aí tem o que? Aí é do creme de milho Do creme de milho Não é do milho, não é da doce Então, esse que eu tô dizendo é do milho E aí a gente vai seguindo aqui A feira hoje tá lenta, viu? Pura, 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 pura Isso é a feira de ganho Agora, né, gente? Agora Mais tarde Isso aqui tá Ó os boxes Onde eu conheci meu marido Foi aqui, ó Foi esse, Gil? Esse box aqui, ó Que a gente começou a namorar Tal, pá A mãe dele era a dona desse box Aí eu vinha trabalhar aqui Quando eu tinha uns Dezesseis anos, né? Dezessete anos Aí eu trabalhava ali Vinha cedo Minha sogra tinha Esse box aí Ó, menina Aqui tá, ó Calçando, gente Aqui é o açougue de carne Aqui é o açougue de carne E aí, Gil? Tudo bem? Ai Ó o cachorro na feira Pois é, meu povo É isso aí Só um pouquinho da feira de gandu Depois eu mostro mais a vocês Tá? Batata doce Quem gosta? Eu amo Olha Uva sem caroço Na Gil Eu tô filmando vocês aí Com a sacola Vai Ó a amiga aqui, ó Eu nunca vou te ver, bebê Tu tá bem? Eu tô caminhando, viu? Vão te ver, viu? Vão te ver também Tu tá caminhando que hora? Eu tô se dizendo Eu tô sofrendo da unha E eu fico lá te procurando Eu digo Eu vou arrumar ela aqui Aí eu vou voltar a caminhar Tem vez que eu vou de manhã Senão eu vou às 5, 5, 5 e meia Porque o sol tá muito quente Eu gosto de ir logo de manhã Eu pego teu contato depois Pra gente combinar Porque de tarde eu tô fazendo aeróbica É lá na praça Na praça? É No fundo de casa É, tá Acho que começou até dia A semana passada Sabia, não tô morando ali perto Olha o moranguinho Olha Olha, gente Eita Ali foi uma amiga minha, gente Que eu Ei, meu amor Tudo bem? Tudo bem, filha Pois é, gente Esse é um pouquinho da feira de Gandibis Pra vocês Beijo, se inscreve Beijo, a tua avó Tá O seu likezinho aí, tá Isso aí É nóis Aqui é uma barraca de roupa Tá Barraca de roupa E eu vou ficando por aqui, tá Que vocês fiquem com Deus Tchau Olha pro chão pra não ficar caralho Tchau e obrigada